e aí e aí e aí e aí e aí Vem! 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 Formulada! Contrário! A segunda parte da cor, a cabeça abaixo. Frente atrás e se caminha. Colgeva. Contra a a cabeça. A segunda parte da cor. Frente atrás e se caminha. Vem, 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 vem. Vem em cima. Basta. Basta nas mãos. Basta você. Um, dois, um, e um. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 t Abre os lados, desce, desce, desce. Desce, 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 desce. Desce, força e desce, força e desce, força e desce, desce e desce. Desce, força e desce. Desce, força e desce, força e desce e desce. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. E aí